e nesse vídeo vamos apresentar as obras que compõem a coleção os economistas essa coleção tem 21 livros e consolida as principais obras sobre economia e política dos principais economistas do economistas, dos principais economistas da nossa história então são 21 livros ao todo Ilbrunner, Robert L. A História do Pensamento Econômico Robert Helbrunner, A História do Pensamento Econômico Vamos ajustar aqui, Robert Helbrunner A História do Pensamento Econômico Depois nós temos Hobson, John A. Hobson, A Evolução do Capitalismo Moderno John A. Robson, A Evolução do Capitalismo Moderno, Um Estudo da Produção Mecanizada Apresentação da professora doutora Maria da Conceição Tavares E tradução do Benedito de Carvalho Depois temos Jevons, Doblin, Stanley, A Teoria da Economia Política Doblin, Stanley, Jevons, A Teoria da Economia Política Tradução de Claudia Lavazweiler de Moraes Depois nós temos Mikael Kaleck, Teoria da Dinâmica Econômica Teoria da Dinâmica Econômica do Mikael Kaleck Ensaios sobre as mudanças, as mudanças cíclicas E a longo prazo da economia capitalista Apresentação de Jorge Moglioli Moglioli, Moglioli, Moglioli Tradição de Paulo de Almeida Depois temos John Keynes John Maynard Keynes Essa obra É uma obra fundamental, né? Todos os economistas estudam Na formação, né? Na faculdade Então nós temos John Maynard Keynes A Teoria Geral do Emprego Juro e Moeda Apresentação do Adoraldo Moura da Silva Tradução de Mário R. da Cruz Revisão Técnica Cláudio Roberto Contador Tradução dos Prefácios de Paulo de Almeida Obra fundamental, importância Nós temos Malthus Thomas Robert Malthus Princípios de Economia Política Uma consideração sobre sua aplicação prática Ensaios sobre a população Então, Thomas Robert Malthus Estudado em nossas escolas Alfred Marshall Os Princípios da Economia Tratado Introdutório Natura Non Facit Salton Volume 1 Alfred Marshall Depois nós temos Karl Marx O Capital Volume 1 Livro Primeiro O Processo de Produção do Capital Tomo 1 Prefácios e Capítulos 1 a 12 Apresentação de Jacob Goringder Coordenação e Revisão de Paul Singer Tradução de Weiss Barbosa e Flávio R. Cote Depois o Volume 2 Karl Marx Crítica da Economia Política Livro I O Processo de Produção do Capital Tomo 2 Capítulos 13 a 25 Também Coordenação e Revisão do Paul Singer Paul Singer Depois temos John Stuart Mill Princípios de Economia Política Com algumas de suas aplicações A Filosofia Social Introdução de Doblin J. Ashley Volume 1 Volume 1 Depois temos O Volume 2 Dos Princípios de Economia Política Do John Stuart Mill Depois nós temos Gunnar Myrdal Aspectos Políticos da Teoria Econômica Apêndice de Paul Stritten Tradução de José Alto Revisão em Notas de Cássio de Fonseca Gunnar Myrdal Aspectos Políticos da Teoria Econômica Temos Wilfredo Pareto Manual de Economia Política Tradução de João Guilherme Vargas Neto David Ricardo Princípios de Economia Política e Tributação Tradução de Paulo Henrique Ribeiro Sandroni Sandroni então Fez essa tradução Do livro do David Ricardo Importante livro Depois nós temos Paul Anthony Samuelson Premiadíssimo né Prêmio Nobel Fundamentos da Análise Econômica Versão de Paulo de Almeida Livro estudado Reestudado Nas nossas faculdades de Economia Paul Anthony Samuelson Depois temos Joseph Alois Chompeter Teoria do Desenvolvimento Econômico Uma investigação sobre lucros, capital, crédito, juros E o ciclo econômico Tradução de Maria Silvia Possas Depois temos Adam Smith Riqueza das Nações Vol. 1 Investigação sobre a natureza e suas causas Com a introdução de Edwin Conner E o volume 2 Da riqueza das nações Investigação sobre a sua natureza e suas causas Sendo que no volume 1 Nós tínhamos a apresentação do Winston Fritch Tradução de Luiz João Barauna Sraffa Sraffa Piero Sraffa e Joan Robson São Produção de Mercadorias por Meio de Mercadorias Do Piero Sraffa E Joan Robson Ensaios sobre a teoria do crescimento econômico Liberdade e necessidade Seleção de textos de Paul Singer Depois nós temos Leon Walras Compêndio dos elementos de Economia Política Pura Com a sensação de Dionísio Dias Carneiro Neto Tradução de João Guilherme Vargas Neto E por último nós temos o Max Weber Textos selecionados Tradução de Maurício Stratenberg Dutra Então são esses os livros 21 livros aí da Da coleção de Os Economistas Ray Brunner Robson Jevons Kaleck Keynes Malthus Marshall Karl Max Mew Myrdal Pareto Ricardo Samuelson Schumpeter Smith Sraffa Robson Walras E Weber Weber Então Esse Foi a nossa apresentação Dessa coleção de livros Super importante Publicada pela Abril Cultural A editora Nova Cultural Grande, grande editora Colaborou muito E tem colaborado muito Para a cultura nacional Um abraço a todos E até a nossa próxima aula